Hoje, uma pessoa com um celular na mão tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano nos seus tempos, ou, não precisa nem voltar tanto, né, do que o Bill Clinton quando era presidente na Casa Branca. E tinha CIA a seu dispor pra fazer o que ele quisesse, e hoje um jovem com celular, ele tem muito mais acesso à informação. Mas informação não necessariamente se traduz em conhecimento, né, às vezes é muita informação dispersa. Contudo, com essa facilidade toda, a gente vê um movimento de empreendedorismo muito forte, muita gente criando negócio em rede social, o iFood é uma prova disso, né, o quanto a empresa vale hoje, e é uma empresa recente, comparado assim ao que era necessário lá atrás, né, progredir em termos de tempo pra chegar até o valor de mercado. Só que isso também, essa facilidade de acesso traz muito mais competição. Então, enquanto lá atrás você tinha poucos players disputando um mercado, a gente falou aqui de rádio, por exemplo, quantas emissoras tinha, quantos canais de televisão tinha? Era uma licença que você recebia, tinha que ser amigo do rei, tinha que ser amigo do rei. Então, quais são as mudanças agora com esse acesso, né? Além dessa grande amplitude em termos de competição. Eu acho que a primeira leitura, pra mim, ela tá perfeita. Ou seja, o que a gente tá dizendo é, o Brasil ao longo do tempo não permitiu ter competição. Parte do livro é explicando exatamente isso. É dizendo, ó, na prática o que acontece é que o Brasil tem uma sociedade linear, com muito poder político, econômico, cultural e intelectual na mão de poucos, e dado o linearismo, essas pessoas juntam dentro do poder e moldam o Estado como elas querem. Quando você detém vários tipos de poderes de forma concentrada, você senta à mesa e basicamente desenha, então, duas barreiras. Uma você não deixa o estrangeiro entrar, na outra você mata o empreendedor. Portanto, eu domino esse meio do caminho sozinho. Por isso que, historicamente, no Brasil, a gente tem um serviço horrível. Horrível. Por que o Procon existe no Brasil e não existe na maioria dos países? Porque o serviço aqui é horrível. Tão simples quanto isso. Porque não tem competição. O que é a tecnologia e, nessa nova economia, a gente observa? O rompimento dessas barreiras. Então, o estrangeiro entra mais fácil. Quem está acompanhando o case de Shopee entrando no Brasil é um estrondo. Estrondo. Sai da asa, entra no Brasil e, rapidamente, se torna um dos principais marketplaces do Brasil. Na outra ponta, o que acontece com o brasileiro? Ele começa a fazer, pela primeira vez, um tipo de raciocínio, que é a visão grande, o pensamento grande. Então, ele sai do interior do Piauí e fala, eu posso ser uma pessoa boa, porque eu tenho talento e conteúdo. Então, pega vocês, tenho talento e conteúdo. Pega o Walter, tenho talento e conteúdo. E por aí vai. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele tem acontecido em grande medida porque a gente aumentou a capacidade de execução das pessoas. E essa nova geração, que chegou e as que estão chegando, elas vêm, na minha opinião, com uma mudança comportamental muito grande em relação à nossa. Elas aprendem a executar mais rápido. Quem era o Diego? O Diego era um cara que ia para a escola, lia, decorava, aprendia algumas coisas, raciocinava e ia para casa. Todo dia fazia isso, até chegar na faculdade, onde ele arrumava o primeiro estágio dele. Hoje, o meu filho com oito anos de idade, ele faz um projeto. Ele pensa em como colocar na internet. Ele não usa, não deixa ainda. Mas ele pensa. Ele quer abrir o canal. Ele quer cozinhar e vender no iFood. E ele pode, em teoria. Então, olha como a ligação entre a ideia e a execução hoje é muito mais próxima. Na nossa geração, nas gerações anteriores, era difícil você ligar ideia e execução. Era só mais velho. Então, é uma geração que chega muito mais determinada a fazer. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser mais bem sucedida. Você acha que é mais determinação ou é porque é mais fácil? É determinada nesse sentido. Porque ela aprende, então fica mais fácil você ter esses saltos. Eu vou dar um exemplo típico aqui em Alphaville. Tem uma empresa chamada Brazilian Bikini, né? Que vende moda praia para 56 países. Eu conheço. É marido, mulher e cinco costureiros em casa. Ou seja... E vende para 56 países. Há 10 anos atrás, você teria que ter registro no Cassex. Teria que ter licença do governo para exportar. Teria que participar das feiras do mundo inteiro para tentar vender para uma loja. Aí a Galeria Lafayette ia pedir 10 mil peças de amostra. Você tinha que gastar... As feiras. Tinha que comprar as feiras, exatamente. Então, o que ele faz hoje? Ele simplesmente põe um site em inglês. Faz palavra-chave no Google. A pessoa compra e ela é da Bélgica. Ele faz a costureira produzir o biquíni, põe na caixinha de CEDEX, manda e acabou. We are in business. Ou seja, não tem mais aquelas barreiras que havia. Então, esta geração, ela tem essa visão, novamente, o lado do dilema. A geração tem a sensação de que tudo é possível, que o impossível não existe mais. Por outro lado, é uma geração que tem o risco de se acomodar. Até pela facilidade. Provavelmente. Então, provavelmente, nós teremos sim uma geração de winners e losers. Sendo que as pessoas que entenderam que hoje é possível esculpir-se a si mesmo, serão os vencedores. As pessoas que acham que, por ser tudo fácil, vai cair do céu, serão a massa de manobra que, daqui pra frente, vai ser dominada pelo mundo. Você falando isso, me veio dois exemplos. Uma pessoa que eu conheço, que tem audiência, então ela já tem o CAC baixo. Que agora eu tô nessa do CAC. Você fica falando complicado, a audiência não entende. É o custo de aquisição do cliente baixo. A aula de finanças agora. E aí, e ela acha muito complexo fazer um produto ou vender algo na internet. E ela achou que isso é muito difícil, então ela vai fazer uma... Ela vai tentar uma carreira tradicional. E aí, ela foi, né, em algumas entrevistas e tal. E aí, a pessoa falou, olha, a pessoa tem capacidade de crescer aqui. No entanto, tem que trabalhar, não pode faltar. Aí ela falou, poxa, se pá também é difícil, né? Mais difícil ainda. Talvez não, talvez seja mais difícil. E aí, o outro exemplo é, ano passado, eu nunca imaginei que hoje, vocês aqui estão à frente de uma pessoa que tem um sex shop. Eu tenho um sex shop. E eu lancei há pouquíssimo tempo, é um sucesso já. Você trabalha onde os outros se divertem. Exatamente, eu levo a diversão pra galera. E nunca que eu imaginei que eu pudesse fazer um sex shop, né? Imagina, como que eu ia fazer isso? Do nada, né? Comprar um produto. Havia um limite mercadológico e moral. Total, exatamente. São dois tipos de limites, né? E a gente tá eternamente na internet quebrando os dois limites, eu acho. E hoje a gente fez uma marca, né? Eu e os meus sócios, que é muito forte, que já está sendo copiada por um monte de gente do mercado. Todo dia a gente tá lá batendo recordes de venda. E muito porque eu tenho, obviamente, um caque super baixo. Mas também porque alguém falou, olha, você pode fazer um sex shop, por que não? O Malu, sabe o que é isso tudo que a gente falou aqui? Ele pode ser visto por um outro ângulo que é, nós ganhamos capacidade de teste. É barato, né? Exato. No passado você falava assim, eu quero abrir uma papelaria. O custo do erro agora é muito baixo. Cara, eu tenho que alugar, eu aluguei há 12 meses, eu preciso do Walter pra ser meu fiador. Seis meses pra abrir uma empresa. Seis meses pra abrir uma empresa. Hoje você abre uma papelaria. Estoque pra caramba. Pra testar, pra falar, será que eu consigo vender? Então eu costumo brincar. Mas o Estado segue atrapalhando a gente, né? Muito menos. Olha, deixa eu explicar a minha frase. Mais ou menos. Segue, mais ou menos. Sabe por que? Eu quero dizer o seguinte. Hoje você consegue fazer isso aqui tudo de uma forma muito simples, boba e cheia de problema, sem ter que falar com o Estado antes. Eu não tô falando sobre ser ilegal. Verdade. Não é de forma alguma. Começando como uma pessoa física, por exemplo. É, por exemplo, pensa na figura... Não, até pra se formalizar é mais fácil, tem o MEI, né? Isso aí que eu ia chegar. Ah, então o Estado, a tecnologia viabiliza o Estado se afastar. Quando você pensa no MEI, você resolveu o teste. O teste você até resolveu. Aí depois você vai descobrir se você vai virar uma empresa grande ou não. Exatamente. Explica até pras pessoas o que é o MEI. Tem gente que não sabe o que é isso. O MEI é o microempreendedor individual. Você consegue em um dia... Na verdade não é em um dia. É na mesma hora você consegue tirar o seu CNPJ pra começar a empreender. Tendo ali um limite de faturamento que, se eu não me engano, tá em 81 mil no ano. E dependendo, você consegue ficar totalmente isento de imposto até essa faixa. Depende ali dos custos que você vai ter no seu projeto. Mas foi como a gente começou, inclusive. Na verdade a gente começou como pessoa física. Aí rapidamente a Malu, ela estourou aquele teto de 20 e poucos mil, né? Pra você começar a pagar o imposto. É sempre assim. Nem tinha tanto que aqui embaixo, porque era bem no comecinho, né? Não tinha muito cliente. Aí viramos MEI. Hoje em dia qualquer coisa que a gente abre já não começa no MEI, né? Ainda bem, graças. Aí começamos no MEI e a gente fazia palestra. Aí como o faturamento da palestra era alto, o lucro não era tão alto. Mas faturava muito, né? Você vende lá, fatura 100 menos os custos. 50, você lucra 50. Mas no MEI a gente estourou muito rápido o MEI. Aí viramos em uma empresa do Simples. E o Simples realmente é muito simples. Porque é uma única guia de imposto. Aí quando sai do Simples... Nossa, é um inferno. Mas quer dizer que você tá tendo sucesso. Mas aí você tá ganhando dinheiro. Mas queira sair do Simples.